Noite Azul Noite Azul Noite Azul Mas em dado momento Transforma-se o vento Cessa da lua ao clarão E o mar tão bravinho é um desafio A um barco sem direção Com voz de lamento do meu pensamento Orei ao meu mestre com fé sem igual E voltou a bonança Vitória se alcança Olhando pra Cristo O eterno final E o marco sem direção